Para quem não conhece a história do Rafael dos Anjos, estamos falando de um faixa preta de jiu-jitsu, muito competitivo no circuito que migrou para o MMA em 2004. Ele começou a se destacar nos eventos nacionais até em 2007 chegar ao Fury FC, que na época era um dos maiores do país. Foram três vitórias em três lutas, a conquista do Cinturão dos Leves e o convite do UFC finalmente chegou. Mas o início na América não foi fácil, a estreia foi logo contra o Jeremy Stephens, e apesar de Rafael ter dominado os dois primeiros rounds, acabou nocauteado no terceiro. Aí é natural a autoestima dar uma caída, e na sequência ele ainda pegou outra pedreira, Tyson Griffin, que já tinha cinco vitórias no evento, só tinha perdido para dois ex-campeões do mundo, Frank Edgar e Sean Sherk. Lembro bem que Rafael já me disse em entrevista que na época pensou que deram um cara muito duro para ele na segunda luta exatamente para já mandá-lo embora. O favoritismo do americano se confirmou, dos anjos perdeu, e a demissão parecia apenas uma questão de formalidade. Para quem não lembra, na época o Serol era bem mais fino, duas derrotas seguidas era praticamente garantia de receber a bota. Mas um pequeno detalhe, na minha opinião, salvou o seu emprego, porque ele conseguiu encaixar uma belíssima chave de panturrilha no Griffin. Não foi o suficiente para vencer, mas o movimento inusitado, acho que nunca antes visto no UFC, chamou bastante atenção na época. RDA, portanto, recebeu mais uma chance e, como sabemos, deslanchou. Venceu 10 das 13 lutas seguintes e entrou para a história como o primeiro brasileiro campeão do mundo até 70 quilos no Ultimate. E para isso, ele pisoteou alguns dos maiores pesos leves da sua geração. Ben Henderson, Donald Cerrone, Anthony Petsch e Nate Diaz. O corte de peso, no entanto, era insustentável e, depois das derrotas para Eddie Alvarez e Tony Ferguson, ele resolveu atender ao chamado do corpo. Em 2017, já com 77 quilos e mesmo em desvantagem física, dos anjos conseguiu se reinventar. Venceu 3 seguidas, incluindo o ex-campeão da categoria, Rob Loller, e chegou até a disputar o cinturão interino com Kobe Covington. E até mesmo hoje, quando escuto alguém dizer que o dos anjos está mal, acumulando derrotas, eu sempre rebato com a seguinte pergunta. Perdeu para quem? Porque até a última rodada, numa categoria em que ele fica pequeno, ele só havia perdido para Kamaru Usman, Kobe Covington e Leon Edwards. E, dependendo para quem você perguntar, esses são os 3 melhores meio-médios do mundo. Mas na última rodada contra Michael Kiesa, veio aquela que, para mim, é sim a má notícia. Porque Kiesa também vem do peso leve, está numa prateleira abaixo dos outros 3 que citei, e dos anjos simplesmente não conseguiu pará-lo. Foi uma derrota muito dolorosa, talvez a mais dolorosa nos últimos 9 anos, porque era uma luta bem vencível. E agora ele se encontra novamente com a corda no pescoço, porque por mais que o nível dos adversários seja alto, na letra fria da lei, são 4 derrotas nas últimas 5 lutas. E o detalhe espinhoso aqui é que a sua próxima luta é a última no contrato com o UFC. Então imagina se ele perde, fica sem contrato e com 5 derrotas em 6 lutas, 3 seguidas, logo no ano que completa 36 primaveras. Levem em conta também que ele é ex-campeão, ou seja, não tem uma bolsa pequena, e 2020 é exatamente um ano de contenção de despesas para o Ultimate. Sim, o cara tem 12 anos de serviços prestados, vestiu o cinto de ouro, concorre aí a ser um futuro membro do Hall da Fama, e também já salvou vários cards sendo chamado em cima do laço. Mas também contar com a boa vontade de Dana White, sei não, melhor não arriscar. Em entrevista ao site MMA Fighting dos Anjos, disse que está pronto para lutar agora, em junho, julho, porque vem treinando forte durante a pandemia. E os 3 nomes citados ao repórter brasileiro Guilherme Cruz foram Anthony Petsch, Stephen Wonderboy Thompson e Santiago Ponzinibbio. Para mim, a primeira opção é de longe a melhor. Se eu fosse o Rafael dos Anjos, eu a perseguiria com todas as minhas forças. São dois ex-campeões, o duelo tem história, são praticamente pesos leves lutando com 77 quilos, as idades são compatíveis, a quilometragem também, tudo certo, na medida. Stephen Thompson, por mais que seja até mais velho, tem 37 anos, é grande para essa categoria e não acha o encaixe tão bom. E Ponzinibbio gerou toda uma rivalidade online com o dos Anjos, a Argentina versus o Brasil, cutucando o cara semana assim, outra também. Mas o Ponzinibbio não pisa no cage, daqui a pouco vai completar dois anos, não sei o que acontece. A questão é, será que ele, a essa altura do campeonato, prova ser o sobrevivente que conhecemos em 2009, ou consegue se reinventar, como em 2017? O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o Clube dos Quatro, quatro lutadores brasileiros que trarão pelo menos um ou dois cinturões em 2020. Sim, eu cravei essa previsão, teremos campeões em 2020, tirar a Inhaka que já nos acompanha desde 2017, e para conferir essa resenha é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí E aí